Eu devia me passar no número do Alex, porque tu me der a minha chave até hoje eu vou lá pra casa. Ó, Alain, eu quero minhas ferramentas, cara, que um dia tu precisar de novo, tu não vou te dar mais não, cara. Tô de barriga, não dá sua vez não, hein? E não vou bater no número do Alex não, vai na casa dele, se quiser é o número dele. Eu vou bater no número mais não, tá? Eu perdi o contato, não, perdi o contato, pô. Vou pegar aqui com o Neto e eu vou levar.